Uma música de amor Olá, 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 que linda bonequinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Daqui esta canção tem ouro coração Olá, 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 que linda bonequinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Daqui esta canção tem ouro coração Uma música de amor Estou cantando para ti São lembranças, meu amor Eu não sei viver sem ti Para ti esta canção tem ouro coração Olá, 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 que linda bonequinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Daqui esta canção tem ouro coração Olá, 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 que linda bonequinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Daqui esta canção tem ouro coração Olá, 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 que coisa tão fofinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Daqui esta canção tem ouro coração Olá, 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 que linda bonequinha Olá, 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 que coisa tão fofinha Daqui esta canção tem ouro coração Olá, 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 que coisa tão fofinha Obrigado.